E aí, ó, em silêncio, graças e graças para a frente, presta atenção aqui. E vai em cima dos outros aí, ó. É, ué. E aí, eu quero ficar sem ele. Vamos? Peraí, pia! Peraí, meu povo. Obrigado. Para dar aula de ano vamos falar sobre o cristianismo. Cristianismo porque a maior religião do planeta tem mais de 2 bilhões de fiéis e que tem um livro sagrado que é a Bíblia. A palavra de origem grega vem de Bíblos, o que significa um conjunto de livros? Um conjunto de livros, livros católicos, são 73 livros diferentes, 46 do Antigo Testamento e 27 do Antigo Testamento. Para os evangélicos protestantes são 39 do Antigo Testamento e 27 do Antigo Testamento. Há uma divergência entre católicos e protestantes porque os protestantes dos evangélicos pegam o cânone do Antigo Testamento, aceito pelos judeus. E para os judeus só eram revelados os livros do Antigo Testamento escritos em hebraico ou aramaico ou aceitados escritos em greve. Apesar de que o Antigo Testamento é tudo em greve. Não tem versões em hebraico ou aramaico do Novo Testamento. Apesar de que o Antigo Testamento é tudo em greve. O responsável fez a tradução do Antigo Testamento e do Novo Testamento para o latim, que foi a língua predominante da idade da igreja católica, foi São Jerônimo. Depois com o Lutero começam as traduções para o Vernáculo, ou seja, para as línguas formosas. Para as outras línguas que não greve, que não hebraico e que não latim. As línguas nacionais com a formação dos Estados modernos. Os países vão adotando suas línguas oficiais a partir de suas tradições, da língua que foi sendo desenvolvida em seus territórios. Mas, voltando aqui, nós vamos falar de um episódio do Birro do Novo Testamento. O Evangelho, lembrando que o Novo Testamento começa com o Evangelho, são partes do Evangelho. O Evangelho, palavra de origem negra, que significa boa nota, boa notícia. Vamos falar hoje do Evangelho em Lucas capítulo 23, onde tem um episódio lá do ladrão arrependido. Então, Jesus, quando era crucificado, ao lado dele estavam dois ladrões. Uns, dois, ao outro. Jesus, o outro, se arrependeu e se converteu. E Jesus disse, Hoje, minas horas, vocês estarão comigo no paraíso. Apesar de que tem algumas incorreções e produtos, não é mais ou menos aí, né? Porque, segundo a própria tradição, Jesus não foi naquele dia mesmo para o paraíso. Jesus morreu, desce ao inferno, ressuscita ao dia do seu dia. E depois de quarenta dias que ele vai voltar para o céu. Então, tem um problema aí, tem um problema interpretativo de não risco. A vida é cheia desses problemas, né? Que a galera que acredita, que tem fé, acaba fazendo um ou dois coisas de todos para justificar. que, por exemplo, as testemunhas de Jeová, dizem que quando a gente morre, o nosso corpo também só vai ressuscitar com a malditorial de Jesus no fim dos tempos. Então, não há alma. E quando Jesus fala, hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Ele quer indicar o seguinte, que o corpo dele não é ressuscitado lá, não acredito. Então, a alma expia, todos esses problemas teológicos aí, que acabam existindo, né? Ele fala, lembra de mim quando entrares no teu reino, né? Então, nunca é tarde. Ela é um texto que mostra aqui o batistianismo. Nunca é tarde para a salvação, e a salvação não depende do que você faz. Então, não é mérito seu, é graça de Deus. Então, não é por que você expôs a cidade do céu. Se ela, graça de Deus, não te aconçado, não terá a salvação. Isso independe das suas ações. O batalho se converte muito com medo, tá? Você morreu. Não tem mais como fazer boa obra nenhuma durante a vida dele. E se converte, corre. E mostra também que... Ah, ela serve de outro problema ser lógico, assim, quando a salvação é a condenação para o inferno. E Jesus na cruz, sendo crucificado, o povo xingando dele. Zombando dele. Ah, você não arrende o dedo? Não testa aí. Não pediu o dedo? Não faz um milagre aí. Sai da cruz, hein? Então, o povo zombando e zombando ele. Jesus falou, Pai, perdoa-lhes, Pois eles não sabem do que diz a frase. Então, mesmo aqueles que zombam de Jesus. Seriam perdoados ali. Escutam o próprio Jesus. Então, Temos aí... Esse apoiamento teria acontecido por volta ao 29 d.C. No qual, então, Jesus foi justificado, né? Uma apoiada fora das ruas de Jerusalém, e a condenação de Jesus. Então, Jesus é considerado Messias. Messias... Era o origem hebraico. Era o origem hebraico, é Messias. O Cristo que é mesmo. Messias significa ungido. Aí, os profetas eram ungidos também, né? Os reis eram ungidos. Tinha noção. Eu estou falando do sábio da natureza. Tá bom? Messias, filho de Deus. Aí, o cristão. O cristão é que ele acredita que Jesus é o filho de Deus. Ou seja, é um só Deus e três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Aí, a igreja é esse. Por isso que dá... Mais uma vez voltando. Os testemunhos de Jeová. Não brinca que Jesus é Deus. Mas... Os que nem poderiam ser chamados de cristãos, porque o cristão não é que ele acredita que Jesus é Deus. Então, é crucificado pelas autoridades romanas, no lugar do que, de novo, Barrabás. Barrabás foi solto por quê? Vocês sabem? Por causa de um julgamento. Na paz. Mas quem pediu para... Bons Pilares foi o que falou, né? Geralmente, eles soltavam na paz como prisioneiros. O povo que estava lá... Quando solta, Barrabás, que era um assassino, um anão. Os marcos e os muitos que eram inocentes. E o povo continuam sempre escolhendo os anão, né? É. O povo, quando ele tem que votar, ele vai sempre esconder na grama. Bolsonaro, todos os dois. Todos vão. Todos vão. Exatamente. Os dois tomam. Mas só quem tem os trouxas, que na medida que um ou outro sobra. Mas todos vão. Se os dois conseguiram enxergar lá, eu não vou. Quando eles estão eleitos, só é eleito. E só nela não consegue enxergar lá. Ô, professor, porque eu sou elega presidente? Oi? Eu não sou elega presidente. Daniel. Daniel. Porque ele não é assim. Marinho. Entendeu? Se for mal, o vagabundo, você consegue chegar lá. Não, veja que seja assim, seja um malinho. O vagabundo, só. Se for tornar o mal, o vagabundo, de caramba, ficar assim, senta lá. Senta. É no lixo. Não, senta lá. Ei. Coisa feita. Então nós temos o ladrão arrependido. O criminoso estava na direita de Jesus. Jesus, embora não seja nomeado, não tenha nome dentro dos evangelhos. Mas a tradição diz que o nome era Dimas. Transições posteriores cristãs, ele diz o nome de Dimas. Tem o outro, o imperdente. Meus maquiados desolam de Jesus. Jesus não fala. É hoje mesmo sabe que o inferno são os caçados de lá. Jesus. Pera que essa. Esse é um papai perdoeiro. Ele não sabe o que fala. Ele só fala merda. O revolucionário que provoca Jesus, Jesus, traduções posteriores. Ele dá um nome de gestas. Então, tem o ladrão que desafia Jesus. Ah, então você é o rei de Deus. Não peça a perdoeira. Isso é o papai, né? Jesus põe essa galera toda aí e não mora de boa. O outro ladrão tem a salvação e o rei de morte, né? Mas Jesus não condena o outro. Inclusive manda por papai e perdoe eles, porque eles não sabem o que falam e o que falam. Então, o outro ladrão é levado pelos anjos para o paraíso. Para aqueles que acreditam, né? Que há alma. Corpo e alma são duas coisas distintas. O corpo morre e a alma vai para o céu para ser julgada. Para o céu e o inferno, né? Isso aí mesmo. Mas, para outros, não. Para outras tradições cristãs, né? Quando a gente morre, ele dorme. Não tem alma. No final, quando Jesus voltar, vai haver a ressurreição dos corpos, né? Dado o Apocalipse. Então, Deus perdoa muito. Na verdade, todos os tipos de pecado, se você for na Bíblia, né? Perdão. Tem um, né? A pecadora que é a prostituta. Deus perdoa a prostituição. Quando queria pedrejar, a lei mosaica mandava a pedrejar dele. Deus falou que não tem pecado que atire. A pedra é a pedra. Aí o português pegou um tijolo e comandou a cabeça do meu papel. Aí Jesus falou, ó, você não tem pecado não, português? Você não quer alma na sua vida não, português? Aí o português falou, dessa distância eu não quero ir, não é? Então, os portos pecados eram mais perdoados aqui. Aquele porto foi perdoado. Quanto mais pegada a pessoa tem, mais nela se manifesta o amor de Deus. Então, aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Aquele a quem muito foi perdoado, muito ama. O coletor de posse era o corrupto, o Zaqueu. O Zaqueu, o Zaqueu... Então, Jesus foi a casa dele lá e falou, hoje você não aceita a nossa casa. O Zaqueu que era corrupto, roubar o povo. Então, até os políticos que eles vagabundo, sem gargão, é safado não me diz. O Zaqueu, o Zaqueu. Você falou que você queria ser político. Não, ok. O Zaqueu! Exato que o Eduardo chamou aqui e fala oi. É o Zaqueu. o coletor de impostos hoje é só prazer entrar nessa casa porque esse homem também é artigo de atraão tá lá em grupo 19,9 o ladrão arrependido ladrão arrependido tava lá junto com Jesus e era provavelmente amigo de Barrabás um banco, uma quadrilha Barrabás ali Barrabás foi solto os amigos dele quando ela dá voz pro Jesus ele garanta o que vocês estarão comigo pra isso romanos e judeus todo mundo lá sobrou com Jesus o pai, perdoe-se porque eles não sabem o que estão fazendo crime e castigo na época de Jesus existiam vários tipos de crimes e castigos a lei mosaica no tempo de Jesus tinha várias punições a maioria delas eram punições de restituição era olho por olho dente por dente era lei do tanião então se você roubou a vaca você tem que devolver outra roubou duas né isso exatamente então era mais de restituição era mais ali que você cantar de estabelecer agora os crimes pela lei mosaica eram pontos do pé de morte a principal pena de morte do judaísmo na lei mosaica era apedrejamento já entre os romanos a principal pena de morte era a crucificação a morte para a cruz eram penas diferentes tudo que levam lá a luta a mulher a luta ele não é o império a prostituição era condenada com é apedrejamento morte apedrejamento também acho que o soldado romano não encarrega uma réplica de açoito da processão eu já vi já participaram de que? a sacra Jesus não 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 o cara que o vestido de Jesus, né? Mas era assim. E nós jogávamos bola com ele, ele soltava uma porrada na gente, e nós ligávamos a mensagem, né? E o meu tapuço, o Chico pode... as porradas, sentada no quadrado. Então, temos aqui esse episódio do ladrão arrependido, que é um episódio que a gente fez muita coisa, principalmente sobre a questão da salvação e do pecado, dos pecadores, daquilo que é cristão. Porque o ladrão ali no leito de morte se arrepende e vai para o céu, né? Eu não preciso de fazer muita coisa, a não ser confessar a sua fé em Jesus Cristo. Mas mesmo aqueles que zombavam de Jesus, Jesus vai e diz, pai, perdoa, porque eles não sabem nem o que faz. Então, me senti tal, porque Sócrates defendia antes de Jesus na análise antiga. Só que dizia o seguinte, ninguém faz o mal por maldade, as pessoas só fazem o mal por ignorância. Ou seja, porque ela não sabe, porque ela não sabe o que é o bem. Se ela soubesse, ela não fosse o mal. Ah! É jiu-jiu-jiu nada. É coconut ou seja, por ignorância, é por burris. É por achar. É normal. É normal. É normal. É normal. É normal. Obrigado.